O Brasil é rico em manifestações culturais, muitas delas trazidas por imigrantes. A dança, a culinária e a música são consideradas manifestações culturais imateriais. E para incentivar a proteção do patrimônio cultural imaterial, o IFAM lançou um edital que vai premiar ações para preservar essas riquezas trazidas por imigrantes. O queijo de Minas, o acarajé, o vatapá da Bahia, o pato autocopi do Pará fazem parte da cultura brasileira. O patrimônio imaterial não se restringe apenas à gastronomia, passa também pela dança, arte, pintura, escultura, música. Portugueses, africanos, italianos e japoneses são alguns povos que deram sua contribuição na formação da cultura brasileira. Riqueza que, na opinião desse descendente de italiano, deve ser preservada. Cada uma tem traços particulares que os imigrantes e descendentes preservam e também, logicamente, adaptam ao novo ambiente. Isso cria formas diferentes de apresentação. É muito interessante, é muito importante isso. Buscando valorizar essas referências culturais de imigração, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional lançou um edital para financiar projetos. Essa linha foi incluída este ano no edital porque a instituição, o IFAM, está com essa preocupação de identificar e mapear a influência desses povos que ajudaram na formação da sociedade brasileira. O Estado brasileiro ainda não realizou esse mapeamento e esse reconhecimento da forma como nós gostaríamos que ele realmente o faça. As inscrições para o edital mapeamento e salvaguarda do patrimônio cultural e material podem ser feitas até o dia 13 de novembro na página do IFAM, no endereço que aparece na sua tela. E aí E aí E aí